Fala, pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Bloomberg Línea? Urgente! UBS acerta a aquisição do Credi Suíço por mais de 2 bilhões de dólares. Chegou a semana do consumidor para o UBS, hein, pessoal? Bom, como a gente vem acompanhando nesses últimos dias, o Credi está passando por muito risco de quebrar. Recebeu a ajuda do Banco Central Suíço na sexta-feira, mas não foi suficiente para conseguir estancar a crise que poderia contaminar todos os mercados mundo afora. Vamos entender como foi essa transação e vamos entender os desdobramentos dessa transação daqui para frente. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, pessoal, como a gente vem acompanhando nesses últimos dias, o Credi Suíço estava passando por muita dificuldade depois que o maior investidor deu uma entrevista lá no Bloomberg TV falando que não ia colocar mais um centavo no banco. E aí começou aquele risco de confiança em todos os investidores e correntistas do banco. Então, na sexta-feira, teve provavelmente uma corrida bancária violenta. E aí o que aconteceu na sexta-feira, como eu mencionei na sexta-feira no BTC News 5x5? O Credi Suíço vai tomar até R$ 54 bilhões em créditos com resgate do Banco Central da Suíça. Então, o Banco Central da Suíça achou que liberando uma linha de crédito de R$ 54 bilhões para o Credi, ele ia conseguir segurar um pouco da situação difícil que o banco estava vivendo. Só que olha o que aconteceu. O Credi olhou os R$ 54 bilhões e falou, eu vou querer tudo. E se você tiver um pouco mais, eu tomo um pouco mais. Então, na sexta-feira, deve ter sido o caos ali. Um monte de cliente resgatando dinheiro, o banco estava completamente falido. E aí o que aconteceu? No sábado, os órgãos regulatórios começaram a ver que não ia adiantar só ter aquela linha de crédito. E aí, notícia do sábado aqui, o Financial Times e o BS reguladores correm para fechar acordo de aquisição do Credi Suíço. Então, eles viram que se ele não fosse vendido para um outro banco grande, a situação ia ficar cada vez pior, mesmo com aquela linha de R$ 54 bilhões. E aí começou a ter um monte interessado. Então, Deutsche Bank está de olho em ativos do Credi Suíço, notícia do sábado também. E também do sábado, o Financial Times, BlackRock, avalia a oferta de aquisição do rival Credi Suíço. Mas, como a gente viu, o Banco Central deu preferência a um banco suíço fazer essa transação. Vamos entrar agora na notícia. Vamos lá. Depois de apenas três dias de negociações, o UBS acertou, neste domingo, dia 19, a compra do concorrente Credi Suíço por R$ 2 bilhões, em negócio que une os dois maiores bancos da Suíça e os dois maiores bancos do mundo, em um dos dois maiores bancos do mundo, segundo pessoas com conhecimento da transação. O valor acertado é pelo menos o dobro da oferta inicial do UBS de R$ 1 bilhão. O UBS é muito agressivo em negociação. Ele chegou lá e ofereceu R$ 1 bilhão. O banco já valeu R$ 100 bilhões. Então, ele ofereceu R$ 1 bilhão. O Credi, obviamente, achou esse valor muito baixo. O banco, fundado em 1856, tinha valor de mercado, na sexta-feira, depois do caos que a gente viu no mercado, de R$ 8 bilhões. Então, olha a bagatela que o UBS pagou para conseguir ter ali a operação do principal rival lá na Suíça. Uma pequena fração do pico de R$ 100 bilhões que o banco já teve em 2007. Ainda assim, apesar das perdas nos anos recentes, o Credi Suíço é uma das maiores instituições financeiras do mundo, com cerca de R$ 575 bilhões em ativos ao fim de 2020 e R$ 1,3 trilhão de dólares de ativos sobre gestão. Então, é um banco gigantesco mesmo. R$ 2 bilhões é um valor muito baixo. E ainda teve bastante ajuda do governo. Vamos ver? O negócio arquitetado a pedido e com a ajuda do governo, do Banco Central e das autoridades regulatórias do mercado de capitais do país europeu, tenta colocar fim à crise pela qual passa o Credi Suíço, depois de anos de prejuízos bilionários, escândalos e, mais recentemente, perda de confiança dos investidores. Olha a linha de crédito que o UBS conseguiu também para conseguir fazer a transação e comprar por R$ 2 bilhões o Credi Suíço. Vamos lá. O Suíço National Bank, o banco central do país, concordou em oferecer uma linha de liquidez de 100 bilhões de dólares ao UBS como parte do acordo, de acordo com o Financial Times, que divulgou o acordo primeiro. As autoridades suíças estão prestes a mudar as leis do país para contornar a necessidade de foto dos acionistas, informou o jornal britânico, citando pessoas próximas ao assunto. Então, eles estão flexibilizando as regras de concentração de mercado, de aprovação de oferta, até para conseguir fazer a transação rápido e resolver, por definitivo, essa situação. O que vai acontecer daqui para frente com o Credi Suíço junto da operação do UBS? Demissão. Então, tem uma notícia aqui que saiu um pouquinho antes do UBS concretizar a transação. Credi Suíço estuda 9 mil demissões e número pode subir com venda ao UBS. Olha a quantidade de pessoas que tem em conjunto com os dois bancos. Juntos, os dois bancos empregavam quase 125 mil pessoas no final do ano passado, cerca de 30% desses 125 mil aqui só na Suíça. As negociações mediadas pelo governo para conter a crise de confiança que tomou conta do Credi Suíço atingiram um obstáculo no início do domingo, com a empresa recuando diante da oferta do UBS de comprá-lo por 1 bilhão de dólares, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. Vamos lá. Na Ásia, onde as duas firmas estão entre as maiores administradoras de patrimônio, o negócio traz o risco de que clientes que atualmente têm dinheiro em ambas firmas transfiram parte dele para um concorrente para evitar uma exposição excessiva a uma única empresa. As notícias estimavam que vários milhares de empregos poderiam ser cortados em um acordo. Então, vai acontecer? Vai! Tem muita sobreposição de cargos entre as duas instituições. Então, esse número de 9 mil vai aumentar bastante. E nesses próximos dias, provavelmente, o UBS vai mostrar ali um plano de reestruturação e vai ter bastante demissão no mundo inteiro. E aqui, esse trecho da notícia, ele mostra por que é importante aquela linha de crédito de 100 bilhões de dólares que o Banco Central Suíço ofereceu para o UBS para conseguir concretizar a transação, que é justamente isso. Tem muito investidor que faz uma diversificação em instituições financeiras, até para não ter grande concentração em uma só, mitigando o risco de, eventualmente, acontecer alguma coisa com essa instituição. Na hora que o UBS e o crédito se tornam uma instituição só, provavelmente, alguns investidores vão começar a retirar, resgatar dinheiro dessas empresas para conseguir colocar em outros bancos, para conseguir ter aquela diversificação. Então, aquela linha de crédito foi muito bem negociada. Então, vamos ver o que vai acontecer. Pelo menos, a crise de confiança, ela provavelmente deve ter terminado agora com essa transação e também com essa linha de crédito. No entanto, a gente está vendo que a situação lá nos Estados Unidos continua pesada. Lá ainda não aconteceu algo desse tipo, do Banco Central e os órgãos regulatórios começarem a flexibilizar bastante a concentração bancária. Então, o que eu acredito que vai acontecer nos próximos dias, durante essa semana? Alguns bancos grandes nos Estados Unidos também vão fazer ofertas para bancos médios e pequenos nos Estados Unidos e o órgão regulatório americano provavelmente vai flexibilizar essas ofertas até para conseguir ter a concentração, dar mais confiança para os investidores e correntistas para conseguir diminuir bastante o impacto dessas más notícias que o mercado financeiro vem sofrendo, dado que esses bancos pequenos e médios estão sofrendo e, no caso aqui dos europeus, até um banco grande está passando por risco de liquidez. Vamos ver o que vai acontecer. Essa semana tende a ser também uma semana muito pesada, mas, pelo menos, esse problema agora está resolvido. Vamos ver o que vai acontecer. Cena dos próximos capítulos. Está surgindo aqui alguns BT6 News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.